A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acredito. Eu fui introduzido à Wing Chun porque meu pai me ama muito, e me chamou Wing Chun. Quando eu desenho, como Wing Chun, tem a parte técnica, você tem que desenhar primeiro. Depois, você deixa sua criatividade e você deixa sua energia flow. E com arte, é onde a peça vem, você miste diferentes cores, e você realmente faz isso bonito. E eu acho que, em minha personalidade, é onde me ajudou mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí